Em nome também do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Como orienta o PSDB? Senhor presidente, não podemos deixar de elogiar a iniciativa, aliás, o senhor tinha confidenciado que pretendia fazer alguma coisa nessa direção, para complementar e ajudar. As decisões da saúde não são tão simples assim, mas eu acho que ele tem um grande mérito que se ele for descentralizar e permitir que as decisões sejam tomadas localmente, aonde tiver falta de leito, o empreendedor quiser ajudar, que nós permitamos. Obviamente vai ter uma regulamentação do Ministério da Saúde, espero que ele não iniba essa iniciativa, deixa a coisa fluir. Nós sabemos que alguns locais, os próprios leitos privados já estão lotados, aí obviamente nada vai poder ser ajudado, mas aonde tiver realmente livre, deixa tomada a decisão local, a comunidade vai se acertar e esses leitos todos vão ser ocupados. Por isso a nossa orientação é sim, e digo a outros colegas, todo projeto realmente não é perfeito, mas o ótimo inimigo do bom, vamos fazer aquilo que é possível.